Os palmeiras, nós estamos implorando para que vocês, autoridades brasileiras, façam alguma coisa pelo Ronaldinho Gaúcho. Ele é um patrimônio tombado nosso do esporte, ele é uma fera. Pelo amor de Deus, gente. Não esqueça desse homem, não. Faça alguma coisa, faz uma troca, manda um para lá. Pelo amor de Jesus Cristo, o homem tem que voltar aqui para o Brasil. Ele é nosso. Autoridades paraguaias também, do nosso país, irmão aqui. Dividindo com a gente aqui, país, irmão, paraguaio. As autoridades, pensa bem no que estão fazendo com um dos maiores ídolos de todos os tempos do futebol mundial. Ronaldinho Gaúcho, aquele abraço para você, para o Assis, seu irmão aí. Um grande beijo para sua mãe.